Muito bem, estou com o volante Kibimasa do Nissan Tida do Centra do Livina, são três aplicações, ok? Esse volante aqui, ele foi remanufaturado, vocês podem ver aqui, feito aqui um acabamento, né? Essa é a folga dele aqui, a folga desse volante aqui, ele estava totalmente arrebentado, esse centro aqui, ó. Então, pessoal, ele estava com esse centro aqui totalmente arrebentado e com folga aqui embaixo também. Estou sem flash hoje, mas então ele tem uma folga no centro aqui embaixo, ok? Então, esse é o volante aqui, Kibimasa do Nissan Tida do Centra do Nissan Livina, beleza? Então, esse volante aqui foi remanufaturado, como vocês viram, né? É isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Até a próxima novidade do canal, ok? Até mais!